Chegou os mísseis, liga ai a torre, eles vão pegar aqui, ai eu morri, liga ai, deu o infinito aqui ó, morreu os 3, agora quase deu, quase, volta, volta, volta da luz, vocês mataram quantas? Quantos relays? Hã? Quantos relays vocês mataram? Não, a gente não conseguiu ligar, alguém agrou. Foi o Mike. Quase, velho. E ai eu to, olha o cara. Quase, velho. Foi o Mike, foi o Mike. Olha tudo ai para não quebrar, para não perder as coisas. Caraca, velho, quase velho, quase, nossa, quase. Só tá atacando o ataque. Só tá atacando o ataque. Tu reviveu, Lucas? Eu quero fechar o jogo. Mas tu tem ainda mais torre? Torre tem. Torre de, não, torre de míssel. Tem, tinha mais de 100. Ah, então. Acho que daria cara, se a gente tivesse dado tempo de ligar. Não, tá, tá, aqui tá, aqui tá, tá controlado. Tivesse tempo de ligar. Eu acho que foi as... O que que eu coloquei? As assemblies. Ah, tá vindo de outro lugar. Bem observado, Franklin. Bem observado. Fica, fica parado perto da torre, não anda. Tá atirando, Lucas? Tô atirando só nos que estão aqui. Não, você tá atirando? Com laser, com laser. Só com laser. Não, você tá desmontando as coisas do chão? Tô, eu tô desmontando. A gente reconstruir de novo. Caramba. Tem uma noventa e sete, cara. É, mas então, mas aí... E esse monte de trem no chão, é de quem? Meu, que pesado. Ah, tem que achar aí os rods amarelos. Não sei quando se preparar, não. Ah, tava no baúzinho. Tô com três aqui. Quanto? Três? Três. E o resto? A pesquisa branca tá indo bem na mania. A gente vai conseguir até o final da live. O objetivo era esse hoje. Não vai ter outra live de Dyson. Não por enquanto, né? Eu acho que tá ali no pé do Diego, ó. A grande... Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Hein, Lucas? Oi? A alta cúpula ainda tá decidindo qual vai ser o próximo jogo. Ah. Quando sair... Eu quero saber quem é essa alta cúpula. Sai a fumacinha branca. Abemos, jogo novo. Satisfactory, né? Aí, ó. O outro aí, ó. Já se envolvendo. Já jogou, já. Vem do além. Ó, eu joguei bastante Satisfactory, mano. Nossa, como eu joguei Satisfactory. É que a galera que tá chegando agora no canal não tem noção. Mas quando esse jogo lançou, meu amigo... Coloca aí os reparador, Thiago. Eu derreti esse jogo. Derreti. Ó, eu coloquei 20 no baú. E meu PC, na época, nem aguentava o jogo. Era mó... Ixi, era mó doideira. 400 horas de Satisfactory em duas semanas. Deixa ele no chão, que ele cata essas coisas que estão no chão aí. Sei nem se é possível isso. Agora vamos encher de torres. Cara, tem só 17 cores. Ficou com alguém mais torres? Ficou com alguém mais torres de mim? Fiquei com a plasma só, mas não tenho nem energia pra plasma. Será que não tá puxando o sistema não, Lucas? É a amarela, né? É, ninguém ficou com a amarela aí? Tem aço. Alguém tem aço aí, que dá pra conseguir ver aço. Aço? Não. Eu tenho ferro. Nossa, velho, que ruim, cara. Tô perdendo tudo. Não faz só na esmelta, né? O aço. É. O aço não faz na mal. Ô, bota um acidente de míssel aí na torre logística aí, Marcelo. Eu tô no Guarulhos. Mai. Meu jogo não abre. O Mai que arregou. Peguei. Ô, Lucas, eu vou voltar pra lá então e vou ficar controlando essas demanda lá, beleza? Quer que eu vou? Você quer ir? Eu vou. Eu acho que sou mais útil lá do que aqui. Caralho. Sério. Ô, Diogo, o que você vai fazer então? Você vai construir uma torre, vai pôr o warp nela manualmente e vai baixar o último parâmetro dela ali, de carga mínima, você vai colocar pra 1%. Aí, tudo que a gente for pedindo, você vai pôr nessa torre separada, ó. Caralho, não fala nem por favor. Por favor, né? Por favor, né? Eu falei que vinha fazer, filho. Não precisa fazer de favor, não. Caralho. Caralho, mal educado. Ô, cuzão, você vai fazer o seguinte. Core Keeper. Core Keeper é legal. Core Keeper eu derreti também, mas eu não trouxe pro canal. Eu joguei em off com o ketchup. A gente acabou com o jogo também, logo que saiu. Tipo, em uma semana a gente fez tudo que tinha pra fazer no jogo. Core Keeper. Muito legal, o joguinho bom. Hoje em dia é outro jogo completamente diferente. Não tem nada a ver com o que eu joguei na época. Tem 17 aqui, Lucas. Por remarelo. Por remarelo. Por remarelo. Não tem mais pra fabricar aí? Não, coloquei na torre. Cadê o resto dos veios de pedra? Ah, aqui na sua mão. Deixa a energia no esquema que se por acaso der merda a gente só joga. Tem mais um veio de pedra pra extrair aqui. Eu não tô encontrando. Não é aquele. Tá extraindo. Será que ele tá afundado no chão? Achei não. Carvão, achei. É aqui, ó. Colocou. Deu start de alguma forma. Como que for, ele já puxa. Só precisa dar um start. Você pegou uma torre dessa aqui e colocou algum combustível que queima. Beleza. Um milhãozinho de pedra pra voltar. É, galera. Dá sugestão aí no chat aí. Olha, os caras malandro fazendo... Rugando aqui, ó. As torres. 170 mil de cobre disponível aqui pra levar embora. Dá um arrombado mesmo, viu? Olha o cara dando risada. Foi o Lucas, mano. Foi o Lucas, mano. Eu o quê? Eu que fiz o quê? Nada. É um anjo. Caiu do céu. Olha isso, mano. Olha isso, velho. E aí, Diego? Meu jogo não... Não, pera aí. Meu jogo não carregou as torres. Não consegui ver torres, não consegui ver máquinas, não consegui ver nada. É, pera aí. Ó, quem falar Don't Starve aí vai ser banido, hein? Don't Starve nem jogo é. Não teve uma live, Don't Starve, um tempo atrás? Teve. Mas como diz, pra nunca mais. Pra nunca mais. Não vem Sky. Aí, ó. Fechou. Mas você vai ser banido aqui, viu, Thiago? Banido é ao vivo. Nesse se a galera... Não rola. Nesse se não rola. Nesse... Eles que não jogam. Eles não estão preparados pra nela. O que você quer na torre? É... Torre? Lançador de míssil. Lançador de míssil amarelo. Amarelo. Lançador. Lançador. Não é o míssil, não. É a maca. Cacete, não era isso, não. Esse bagulho do Sorter com o baúzinho em cima matou o baú grande, né? É, pois é. É o buff, né? Antes a gente realmente tinha que usar a torre de buffer, agora eu uso isso aí. Ah, atou o baú grande. Pronto. Agora tem pedra disponível pra levar embora. Agora vamos voltar lá. Como é que você vai passar essas esteiras, Lulu? Vai vizinho do real world multiplayer? É que o multiplayer do real world é zoado, né mano? Não é legal. Depois eu vou. Eu tô aqui pra quebrar tudo qualquer coisa. Se vier muito, vamos ficar só aqui parado pra ver se matar eles. Quem enche eu não gosto não, Neto, não é a minha praia. Nova Lens eu finalizei, Minaco. Nova Lens eu joguei do começo ao fim. Tem que ser jogo de multiplayer, tá? O jogo para se divertir. Mas vai vir todos, Thiago. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vamos jogar aquele lá da corrente. Como é que é o nome daquele da corrente lá? Quebra a torre, quebra a torre, quebra a torre. Voa, não, voa. Tem um espaço. A gente pôs de novo quando zerar. Caralho, tem todas as torres do planeta. Você voa, Thiago? Esse outbound ainda não saiu não, Franklin. É um outro youtuber aí que eles forneceram uma key para ver o jogo. Mas o jogo não tem ainda. Míssele torreta pronto, o que mais? Colocou pouco, né? Coloca um porcento também na torre. Coloca umas elétrica também. Esse aí deve ser bom para jogar na live. Chained together. Ou chained, né? Chained together. Por que que ela não quer... Não quer sair de mim aqui? Acho que é para o ataque aqui. Tá acabando lá. 14, 13. Tá diminuindo, ó. Fim de ataque. Fica longe. Até sumir todas ali. Tá dando tudo no fim de ataque lá, tá vendo? Eu não entendi o que aconteceu aqui. Eu não colei duas BP de vidro seguida? Eu tô maluco. Eu não colei duas de vidro seguida? Não colei uma só, tá certo. Aí, agora voltou a pedra. Pô, o bagulho não decide lá que ele quer da vida? É. Volta com duas, né? Com cinco. É, tem que ser um jogo para xingar os outros, Franklin. Não é... Não é joguinho para ficar alisando, não. É para xingar. Vamos jogar Age of Embiars 2. Eu pensei a mesma coisa. Que isso, não tenho boas lembranças desse jogo. O que mais, Lucas? Foi lá que tudo começou, né, Mike? Tá, o início é todo. Ó, parou o ataque, hein, Mike? Parou? A mensagem saiu. É, vamos chegar perto aqui, então. É que tá sumindo devagar, tá diminuindo um por um. Deixa eu ver se tá lançando foguete. Não, ainda tá aqui. Fim de ataque... Não, mas tá diminuindo, tá vendo agora? Tá. Isso. Tá, agora vamos seguir o rastro dos foguetes. Vamo lá. Não tá fazendo foguete porque não tem os componentes. Aí os componentes precisam do... Do frame. Na fábrica de frame. Aqui, ó. Já tô do lado dela. Usei. Alguma coisa tá lançando ataque aí em você? Foi. Mas é poucos. Tô parado aqui no mesmo lugar. Tô longe. Quatro unidades, matei. De boa. Parado. Outlive? Esse eu não conheço. Ah, ok. Esse aqui a produção já tá legalzinha. Só precisa de mais velocidade porque ele é lento. Ah, foi isso aqui, né, Mike? Você falou que precisava de mais um, né? Do frame material. É isso mesmo. Você tem razão. Precisa de mais uma. Por incrível que pareça, dessa vez você tem razão. Eu acho que a gente colocou muito perto daquela ali, Lucas. Vamos chegar um pouquinho pra cá, ó. Dá pra pôr torre entre as fábricas. Eu tô com um monte de míssia aqui já, viu? É, eu também tô. Nem precisa pedir míssia. Tem um lançador. Ah, tá vindo já. Boa. Eu não acredito que não colou a torre. Ô, ô, Diogo, não tem... Não tem aquele rod amarelo sobrando aí, não? Eu tô seguindo o drone pra ver onde ele tá levando. Porque tinha alguns. Não precisa ser muito, não, tá? É, uns quatro já dá. Porque o meu tá queimando no íperos até agora. O primeiro que eu coloquei. Eu tenho 15 aqui comigo. O primeiro que eu coloquei tá queimando até agora. A gente já fez umas três viagens já aí. Será que a gente consegue vir até aqui, Thiago? Onde eu postei esteira? Mas aí a energia grande, ela pega a recuada. Se a gente colocar a grande, a gente coloca as pequenas. Não, mas ó, a grande pega até aqui, ó. Se eu colocar aqui, eu já pego lá, ó. Tira essa energia, por favor, aí. Ela tá... É. Isso. Valeu. Podia ter um tempozinho na... Na torre, falando de quanto tempo vai chegar. Tô carregando. Vai fazendo esse mesmo esquema ali do outro lado, ó. Uma... Eu achei uma torre pedindo o rod amarelo... 10 mil. É tudo bem. Tem 10 mil? Não, tá pedindo 10 mil, né? Aí sim, pô. É disso que eu tô falando. O importante é a atitude. Um... 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 Eu recebi a Beta. Eu recebi a Beta do jogo... Ó, vou pegar um pouco, você pega um pouco aí Tiago. Vou pegar 100. Vou pegar o resto aí hoje. O que é isso que eu tô falando? Lucas, cuidado para não avançar o círculo dentro da... Dentro da... Da raiva, eu acho que é por isso que elas tão vindo na gente. Será, cara? Vou ir só mais uma fileira, então. Quatro fileiras. E aí tá no limite aqui. Lucas, se pedir rod amarelo, tem cem sobrando. Sem amarelo? Tem. Pô, sem amarelo é uma vida queimando, mano. Olha aqui. Não, tem cem sobrando já. Tá aqui nessa torrezinha aqui do teu lado, Marcelo. É, porque tá queimando energia aqui. Não, não é o amarelo. É o antimatéria. É, veio, veio em mim. Não, ele é na torre. Tá girando no chão. É isso mesmo, Lucas. É amarelo. É, é isso mesmo. Avançou, eles vieram? É. Perto, pra destruir tudo. Boa, tem item que não tá vindo burrifado aqui, mano. Não, não tem um míssil ainda. Volta pra base. Ah, não tem burrifador. Ah, vai dar ruim de novo, mano. Não, volta pra cá, volta pra cá. Acho que é só esses dois aqui, ó. Acabou, acabou, acabou. Parou. Mas é por causa do 81% ali, tá vendo? Mas acho que não vai subir mais, não. Oi, o tamanho, então. É, o que o hype do Pau World foi porque ele lembrava Pokémon, né? Não dá pra já deixar os nichos na esteira pra poder... Tá. Tá. Aí dá, ó. Na minha aqui eu vou colocar já. É que aí é só ligar, pô. Mike, o que que tá faltando pra fazer o azul? Minha também. Carvão, né? Carvão. Aí. Conseguiu entrar, Mike? Não. Eu abro o jogo, quando eu vou sair do plano inicial, eu levo um erro gigante vermelho na tela. Como que não tem energia nesse cara aqui? Mais alguma coisa, Lucas? Não, acho que não. Eu coloquei o receiver de bateria que eu tinha pedido antes e eu achei eles aqui. Não, eu acho que nem precisa. Nem precisa. Acho que vai ser só o míssil mesmo aqui. Bota o míssil, bota o míssil. O míssil laranja. Deixa eu achar eles aqui. Não, nem precisa. Já tá, já tá. Você colocou a torre de energia? É... A de bateria? Não, a torre laser. Torrete. Coloquei, coloquei. Pode pedir. Torrete. Torrete. Boa. Tá vendo mil. Não, é que tá no mínimo. Bom, acho que é isso aqui. Acho que era o que faltava. Aqui tá ligado? Bota energia, Lucas. Pra se der ruim, a gente só liga. Já tá tudo armado. Aqui não tá burrifando a produção, mano. Esse que é o erro. Pediu a energia? Não, não era... Isso aqui não era pra branca, não, Miyako. Isso aqui era pra foguete. A branca já tá resolvida, já. Era só antimatéria que faltava pra fazer a branca. Porque a torre já tem 10 mil da pesquisa verde na torre. Tem alguma com você, Lucas? Gente, vai terminar o jogo, hein? Falta 75. 70. Não, não. Já mudou as regras. Só vai terminar o jogo quando a gente tomar esse planeta aqui. Isso aqui agora é questão de... Você sabe que tem uma cutscene e acaba o jogo, né? Não acontece mais nada. Bom, tá pronto pra ligar. Thiago, espalha... Espalha um negócio de energia aqui que a gente vai colando um torrete. Deixa... Cobrindo bastante área de energia. E aí, mexe na pesquisa, hein? Vai acabar, hein? Calma aí, calma aí, calma aí, que a gente tá quase preparando um ataque aqui. Vai acabar. Vai acabar. Não dá tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Acabou no zero? Missão completa, porra. Respeita a minha história, rapaz. Completamos o 3 mil por cento. Não, não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Falta muito recurso, mano. Red Helio, o que é o Builder da Grande Civilização? Você já concluiu o programa de Dyson Sphere. Eita, eita, eita. A energia que você já contribuiu vai acessar o desenvolvimento do planeta. Todo carro no fogo do milky way. Chegou. Chegou. Chegou agora. Ih, foi miss. Está na torre elétrica. Você botou a torre amarela. O rod amarelo na... No pedido, o Diogo. Bom, é isso, galera. Finalizar aqui. Fechei. Acabou. Pegou, pegou, Thiago. Pega ali. Pega 500 aí. Deixa quem quiser continuar, continue. Pega aí, Thiago. Qual vai ser o esquema aqui agora? A gente vai ligar e tem que sair colando a elétrica em todos os lados. Eu vou pra um lado, você vai pro outro. Por que que tem 3.300 matriz branca guardada? Que porra é essa? Você vai pra que lado, Lucas? Eu vou pra cá, pra onde eu tô. Eu só não queria que o jogo terminasse, eles estavam tirando as matriz branca, ué. Pera aí, por que que não tá aí na matriz branca pra onde ela tem que ir? Alguém tava trolando no fim do jogo. O que aconteceu aqui? Pode ligar? Tá, só tira a energia da torre aí, ó. Eu tirei. Pode ligar? Pode. Quer ver isso aqui, Marcelo? Pera aí. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu aqui, que a matriz branca não tá sendo puxada. Por isso que tá demorando a pesquisa, pô. Vou ligar, Thiago. Um, dois, três. Liguei. Ah, tá. Tava sem drone. Torre de sinal, ó. Faltou a torre de sinal. Falta combustível no sol. Mano, já era pra ter acabado, já era pra ter feito essa pesquisa umas duas horas atrás, já era pra ter feito essa pesquisa. Que merda. Que merda. Pra mim falta um milestone, só que é a blocaria do unipolar. Tá aí, nesse planeta aí. Eu vou ir aí. Faltou os negócio que constrói sozinho, Thiago. Que fora. Ah, é verdade. Bola eles aí. Bom, aqui já era, vou lá agora. Vou dar um save. Mas botar um SR plasma torrente pra defender, ele é muito forte. Qual é o torret? É, se é em plasma torrente. Deixa eu ver se eu acho aqui no mercado. Ela usa o anti-matéria e o plasma. Tá dando. Ficou bonita a nossa enxame de Dyson, pô. Olha aí, ó. Pô, no 3 mil por cento? E a gente começou a montar a esfera de Dyson. Que é uma baita. Tô vendo aqui, vocês tão matando bastante coisa. Eu vou dar um save enquanto chegar lá. Os caras tão até quietos. Olha agora a pesquisa branca, como é que tá indo. Ah, meu Deus do céu. É desesperador. O Mike tentando entrar. Agora que ele viu que o negócio deu certo, é que ele caiu. É? Não, pô. Ele tava jogando. Eu queria pegar o final do jogo, que eu nunca completei as esferas brancas. Eu parava antes. Eu focava na esfera de Dyson. Quando eu tava finalizando ela, eu parava. Muita gente faz isso, viu, Mike? Mantém. 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 Tô correndo no seu inventário. Coloca o negócio que constrói, Thiago. Só que você devia estar no jogo na hora que completou. É. Perdeu de novo. Tô sem energia. Tô sem energia. Energia grande. Você tem aí sobrando? Energia grande? Vou ter que tomar as vergonhas na cara de energia. Foi. Acabou o míssil. Acabou o míssil. Tá pedindo mais míssil? Tá. Tá. Tá com a minha esfera branca. Sua puta. Matriz, né? Pô, acho que ficou... Acho que tá controlado aqui agora, hein? Tá faltando a energia. A energia não veio não, Diogo. Botaram aquela torrente que eu falei lá que... Ah, tá no papel elétrico, cara. Tá faltando energia. Tá faltando energia. Você colocou energia aí, Diogo? Coloquei. Vou lá conferir, mas tinha 100... Se não der, traz na mão. Traz na mão que aqui tá... Aqui tá... Aqui tá... Tá faltando energia. A luta tá brava. Eu vou pegar os rods na torre. Ai, caiu no lugar errado. Acabou os míssil. Tem míssil no seu inventário, Lucas? Não. Tem do outro. O vermelho aqui. O vermelho pode também? Pode. Mas também tem que trocar ali. Vocês querem o que? Energia? Não, a míssil é amarela. E energia também. Tá faltando. Pô, estamos segurando, hein? Acho que aqui... Energia tá resolvido. Só vamos lá agora. Energia tá resolvido. Míssel. Tá faltando míssel. Míssel amarelo nem aí. Míssel eu não trouxe. Míssel amarelo. Energia. Vai expandindo energia aí, Marcelo. Colocando torre de energia. Pra gente poder ir colocando mais torre de laser. Tô entrando na nossa área aqui de alcance. A energia tá colada aqui. Agora é o míssil vermelho. Míssel amarelo que não chega. Ficou preso na alfândega. Tá preso em Curitiba. Beleza, acho que a gente conseguiu manter aqui uma... Uma defesa, hein? Quem tem satélite aí vai aumentando a área de energia. Pra gente ir pegando mais espaço. Confere a torre aí. Tem 100 rodes de amarelo na torre. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo? Tá. Eu posso morrer aqui, hein? Ficar perto aqui da base. Beleza, gente? Acho que agora é só ir avançando com o míssil e torre de sinal. Eu tô avançando aqui, ó. Acho que aqui as... As elétricas segura. Pediu o SR aí, se tu conseguiu botar aí também. Tava cheio a torre e como você pediu. Eu botei outro? Hã? Botei outra? Procura é achar esse SR nesse mercadinho. Tá foda. Esse mercado tá foda, moleque. Esse mercado aí eu vou falar pra vocês, viu? Quem tem satélite aumentando a área aí. Tô espalhando o... Tem um negócio que constrói, pode descer outro lado aqui, viu? Procura o plasma e torrente aí, tá junto com o OSR. Só que eu acho que só o plasma tá com uma agulhinha pra entregar. Lá no I. Mas os dois tão juntos. Tem gente aí, com o negócio de arrumar? De arrumar? Tem. Tem que ir avançando com ele aqui. Outro lado aqui também. Pegaram o baiano, pegaram o baiano. Vamos manualmente na... Manualmente nos negócios aqui dando tiro. Ó, já quebrei uma. Tô avançando, tô avançando. Quebrei uma. Marcelo, só na macia, ó. Taca no pedrado. Taca no pedrado. Dois bichos. Eu vou ficar cuidando da torre aqui atrás. O... O... O Mike tá indo pro outro lado, louco. Que vídeo conquistar. Ó, põe mais um embora. Só que ele vai munição, né? Nele, né, Mike? Sim. Ele vai a... Que é a munição do plasma, né? Ah, ele atira junto comigo. Sim. Mas não vai dar não. Vou usar o plasma ou... Eu tenho uma só. Eu tenho uma só SR aqui. Eu achei a SR, pera aí. Vou colocar na torre. Ah, eu tenho aqui, Mike. SR. Mike, você vai morrer aí, Mike? Mano, cadê esse míssel? É que precisa da munição, ô... Ô, Lucas. Vai essa munição que a gente usa. Eu tenho um... Míssel no inventário? Aqui, Mike. Vem aqui, ó. Colei uma SR aqui. Coloca ela aqui. Tá sem munição. Coloca uns mísseis pra gente aqui, ó. Ah, pera. Uma coisa de cada vez. Mísseis laranja ou vermelho. Vai que... Ah, B, já chegou o vermelho aqui. Chegou bastante vermelho aqui. Botei bastante laranja. SR indo. Asma Cápsula ou Antimatéria Cápsula? Vê qual que tem mais aí. Tá. Vou tirar esse SR. Vou botar mais pra frente. Tá, com a luz apagada. Pega em torrente na mão. Eu tô avançando com o... Com o tiro do Icarus e... E torre de... De laser. Já destruí quatro, já. Tô jogando o Age of Empires aqui agora, né? Mais Dyson não. Ô, meu. Olha como é forte essa torre. Tá destruindo tudo isso aqui. Limpa. Limpa aqui. Olha o redor da... Ah, é. Essa é morri. Ah, mas tá na torre. Nossa, é muito bom. É forte. Morri. É forte. Olha isso. É que eu fiquei olhando pra ela e não ataquei. É, eu vou... Eu vou... Tem que correr de sinal aí, gente. No início. Eu tô avançando com... Com torre de laser e... E a munição fodástica. Caralho, tá no alto essa porra. O canhão tá me detonando. Só um pouco as que tão aqui ao redor da nossa torre aqui. Tô fazendo isso. Botei mais sol. Tem torre de sinal aí, Mike? Não. Sim ou não? Não. Tem, Thiago? Torre de sinal? Não. Tem três. Sim ou não? Responde, porra. Eu tô. Eu não. Sim. Não. Sim, senhor. Sim, senhor. Quase morri. Minha vida ficou no osso, no osso, no osso. Quase fui. Bola roxa. Quase abracei Jesus. A roxa já tava no coiso. É, já. Vai vencer eles pelo cansaço. Já eles ficam sem energia. Morri laser. É muito forte, né? Pra segurar... Quando eles vêm em massa. Aí, morri. Ninguém morre. Morri, mano. Tomei-lhe uma sabugada aqui. Que eu nem vi de onde veio. Não é onde eu tenho a placa. Alguém tem satélite sobrando aí? Tomei um tirambasso. Cara, eu tô com mil mísseis amarelos aqui e nem tinha visto. Ah! Ora, ora. Não, me dá alguns aí, se tiver. Não tô sem nenhum. Coloca aqui nessa torre aqui. Eu tô da torre do B e os mísseis amarelos. Deleta um item sim, ó. Pronto. Meu Deus. Eu tô tentando achar no meu inventário. Meu inventário tá mais caótico. 19, botei lá. Aonde? Na torre. Na primeira. Na mais da frente aqui, ó. Essa aqui que tá embaixo de mim. Oh! Ah, peguei. Tá fazendo minha parte aqui. Esse tiro é muito forte, mano. Não dá, não. Caramba. Não tem como. Ainda tão quebrando tudo que você colocou lá de cá, ó. É que eu tenho que destruir os canhões da base. Os canhões da base tão me acertando. É, esses canhões é perigoso, viu. Bota a munição em alguma... Bota a munição em alguma... Bota a munição em alguma dessas torres aí, então. Que elas começam a atirar. Elas tão paradas todas mantidas. Não tem como. É muito... É muito desproporcional, mano. O dano desse tiro. Tá chegando mil anti-matéria. Tem que esperar chegar que essas começam a fazer o estrago. Demora. Tá demorando uns 10 minutos pra chegar. Ó, chegou. Primeira lava chegou. Quer atacar de longe? É, distante? Sim. Não muito, mas é. Ai, caceta. Me pegaram na curva. Tem quantos ainda no planeta? Nossa senhora, mano. O planeta tá entupido ainda. Vai acabar a energia deles. Vou ficar sem energia. Vou fazer.